O Paulo e o Danene são meus padrinhos de casamento e agora no aniversário eu consegui uma façanha porque eles estavam separados no civil e os netos viram no meu aniversário, acho que depois de 20 ou 25 anos eles juntos pela primeira vez. Esse é o Arturzinho! Se reuni os dois. Esse é o Arturzinho e o 9º Matheus me capricharam. Olha agora, histórias da concentração pela primeira vez. Não me lembro de ser campeão. Era uma viagem que o Flamengo fazia para o Nordeste. E lá, depois do jantar, a turma falou, pô, vamos dar uma saídinha, aí saímos. Mas só que a gente demoramos voltar para o hotel. Aí foi uma gangue assim na frente, vendo na frente. Aí o domingo, o moço que o supervisor estava sentado na porta do hotel. Aí chegou uma turma primeiro, aí logo segui meu Zico. Aí o supervisor, não, não, tá tudo certo, tá tudo bem, pô, que coisa. Porque o Zico estava junto. A gente estava na concentração, na velha concentração de Socorrado. Jogo que ia ser domingo. E o Zico adorava morango. A sobremesa para ele era só morango. Aí ele escutou o cara falando lá assim, hoje não tem morango. Ele, o quê? Não tem morango? Não é claro. Aquela vez estufou já dele aqui, né? Se não tiver morango, não tem morango no domingo. Isso o nosso queridíssimo, o Domingo Bosco, que era o nosso supervisor, escutou e chamou o gerente da concentração, o senhor Emílio. Ô Emílio, sai e traz esse morango de qualquer maneira. Ele pegou o coxinha dele e saiu pelo Rio de Janeiro, uma hora, uma hora e meia, aí liga para o Bosco. Ô Bosco, não estou conseguindo achar o morango não. Se vira, chega aqui com o morango. Porque se o Zico não fizer gol no domingo e o Flamengo perdeu, o culpado vai ser você. Moral da história, ele apareceu lá depois com uma caixinha de morango. O Zico jogou no domingo, fez dois gols e nós ganhamos. Se você...